E que a galera larga bastante também as pedidas lá, né? Pedida, amostra. A pedida é desde o colégio, nego. Meu Deus! Ô, meu apelido... Ô, tem vários apelidos. Eu não falei, né? Falei, falei. Os caras me chamaram de teta, é isso? Teta, teta é pesado, né? Tem outro teta? Nossa, teta sou eu, pô. Tem o... Teta... É tetonha. Tetonha, que é mistura de teta com tonha, né? É... Vasílio. Baga é o Baga. Baga é o Pablo. Aí, pô, amostra. Tem também o... Tem o queixo, meu mano, o queixo. Salve, meu mano, o queixo. Tamo junto. Aí, pô, amostra. É larga a cera. Tem também o gelado. Gelado? Meu mano, a LJ, tá ligado? O gelado dos incríveis? Negão parece o gelado. Tamo junto. É, LJ, LJ tá vendo? Com certeza. Negão, gelado. Negão, mas negão, mas negão. Negão, mas negão. Esse aí que tava lá comigo, lá na loucura, lá, que eu falei. Tá aí, nós vamos fazer uma batalha de pedido. Claro, é o... Vamos? É o gelado, mano? Mas eu sou ruim, pô. Pedaço de bolo, bolo de caneca. Tubarão de nariz. Cabeça de cebola, pô. Teve um brother que mandou só, pô, o bicho cortou o cabelo. Tá parecendo a cabeça de cebola, pô. A verdade é que o cara... A foto não é uma figurinha, né? Parece cebolinha. Os caras tomam argã até hoje, porque o cara foi numa piscina, né? Aí o cara... Meu Deus, o cara se emociona na piscina. Fica até os dedos ficarem enrugados. E... Maracujá de gaveta. Vem comigo, manga de regata. Negão, bigodinho fino. Negão, ó, pedaço de bolo. Negão, ó, quilos do jatobá. Ombro, joelho, dente, gengiva, orelha. É, pezinho mal feito. Negão, filho do cacai. Negão. Negão, meu dedão. Negão, camisa de... Ajiota. Negão, minha mamica sem pelo. Negão... Negão, camisa de... Puta, não dá mais. Negão 3x10. Negão, salgadinho. Negão... Negão, risoto. Falaram. Negão, ganha de morango na frente do container. Negão, dá mortal no sinal. Negão, ferente do guatemi. Negão, rouba na farmácia. Negão, dá óleo na trinda. Negão, sobrinho do alemão. Uuuh, essa é uma seca. Negão, negão, boneco ansado. Negão, gola de gaveta. Negão, gola de gola. Negão, dormindo embaixo do palco do bosque. É, é foda. Negão, puscas. Chega, chega, chega. Negão, basilo, reserva do Diego. Ai. Aí, ofendeu. Pesou na história. Ele usou da tua história que tu contou. Lobisome argentino. Cachorro molhado. Avestruz seco. Sopa de legume. Perninha de galinha. Ô, nego, tem um vídeo que é muito bom, mano. Que é uns bichos... Bolo de caneca. Esse aí já foi. Ah, já foi. Ô, tem um vídeo, pô, que é uns bichos... Não sei se é de Floripa, não sei onde que é. Ô, nego, é um vídeo que eu me cagava de rir, pô. Largando. Que o bicho mete assim uma largada e daqui a pouco ele vem assim... Sopa de legume. Pata de cavalo. É... Floripa, Floripa. É de Floripa, é de Floripa. É de tipo... É de tu ficar largando... Tem um áudio do bicho assim, ó. Ô, nego, porra, saudade de ti, pô. Ô, saudade de largar a pedida pra ti na real, né? Negão, garrafa térmica. Negão... Ô, ele já vem largando e tipo... Ou é só porque ele tá com saudade do cara, pô. Claro, pô. Tá ligado, o nego, saudade de ti, pô. O melhor parado é muito bom disso, pô. É, pô. É tipo, é nada com nada, pô. É só pra te... Afacanar com o cara. E essa é a cultura, nego. É tipo, de amizade. Quem é amigo, amigo, tipo, do colégio, assim, ó. De agora, que se conhece. O cara vai largar pro cara e vai dar dando risada. E o cara já vai largar pro cara e vai ficar isso aí, ó. É pra gastar, pô. É pra ficar se gastando. É pra dar risada, entendeu? Isso que é baita, pô. E tem gente que hoje em dia que... Pô, tu falou isso aí do cara, mas, porra, moço. Tu nem sabe, pô. Eu tô largando pro cara, é pra brincar. Aí tem vez que o nego já pesa. Vamos lá. É. É. No Rio, o cara falou, ué, isso aí é gastação, pô. Gastação. Gastação, pô. Aqui, não, aqui. Cara, mas então vem aqui comigo, menor, que eu vou te gastar, não sei o quê. Que nem eu tava falando contigo, porra, orelha de fandango. É desse? Negão, nariz, máquina de fazer chiclete. Queixo, para-choque de tobata. É isso, é pedida. Negão comprava agudando fiado na Trindade. É, negão, é. É isso aí, o cara vai, tá largando pra mim. Isso aí é o bagulho da pedida, né? A gente tem esse lance, tipo, do cara, quanto o cara é mais amigo, é do outro, mais o cara larga e fala. Ô, feio. E my body is, velho. É. Ô, tem um camarada meu, o Queixo. Felipe, tio, Queixo. Tamo junto, feroz. Ô, feio. Ele morava no centro. Nós ia largando pedida e rimando um pro outro. Do centro até a UFSC andando. Um luzão. Andando, andando. Nós ia até a festinha da UFSC, um largando pro outro e mandando rima. Ô, feio. O tempo passava muito rápido. Por que nós tavam largando pro outro e fazendo rima? Ô, feio. Passava muito rápido. E, tipo, esse era o bagulho pro cara passar o tempo, tá ligado? Opa, vocês tão aí, gente? Vocês tão vendo esse vídeo aí? Por favor, por favor, deixa o like. Aconteceu um negócio aqui. Tamo precisando desse like aí. Já se inscreve no canal. Que esse canal vai explodir agora, gente. Vai!